Índices que medem a qualidade dos planos de saúde vão poder ser consultados na internet. Campanha lançada hoje quer reduzir o número de acidentes nas estradas durante as festas de fim de ano e férias de janeiro. E ainda marcado para setembro do ano que vem, o leilão do trem bala que vai ligar São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas. Veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Presidenta Dilma Rousseff faz sua primeira visita oficial à Rússia. Mais 400 milhões de reais são liberados em linha de crédito emergencial para os municípios atingidos pela seca. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Com a proximidade das festas de fim de ano e as férias de verão, aumentam os índices de acidentes de trânsito, segundo a Polícia Rodoviária Federal. De janeiro a novembro de 2010, por exemplo, a média mensal foi de 500 acidentes, envolvendo motoristas alcoolizados nas rodovias. Em dezembro do mesmo ano, o número aumentou quase 22%. Por isso foi lançada nesta quinta-feira a Operação Parada, que faz parte do Pacto pela Vida anunciado este ano. Leandro tem 23 anos e sofreu um acidente de carro. Quebrou a perna e está internado. Ele assume que foi vítima da própria imprudência. Eu bebi, desbebi da alcoólica, acabei dirigindo, acabei perdendo o controle do carro, capotei, me acidentei. De março de 2011 até fevereiro desse ano, foram registradas mais de 8.500 mortes por acidentes de trânsito em rodovias federais. De acordo com o Ministério das Cidades, foram mais de 191 mil acidentes. E a Polícia Rodoviária Federal aponta que quase 28 mil motoristas foram pegos e embriagados. E para diminuir as ocorrências que acontecem com as festas de fim de ano e início das férias, foi lançada nesta quinta-feira a segunda edição da Operação Rodovida. A ideia é reduzir tanto o número de acidentes quanto a gravidade deles. Para isso, estão previstas ações integradas. Essa é uma ação que envolve uma grande integração. Uma integração das Polícias Rodoviária Federal, das Polícias Estaduais, do Ministério das Cidades com órgãos dos municípios, do Ministério dos Transportes com órgãos estaduais e municipais. É uma grande ação, onde a sociedade também tem um papel muito importante. Nós temos que conscientizar as pessoas para que não bebam, para que dirijam dentro das regras. Não podemos ter tantos mortos, tantos jovens, tantas famílias destruídas nesse período. A operação será realizada de 15 de dezembro a 13 de fevereiro do próximo ano, depois do Carnaval. Entre as medidas adotadas estão as tradicionais blitzes. Elas serão realizadas em 100 pontos, que são considerados críticos. 40 a mais do que no último ano. A fiscalização vai focar nos motoristas que dirigem alcoolizados, nos motociclistas e também no excesso de velocidade. Durante o lançamento da campanha, o Ministro das Cidades entregou à Associação dos Detrans um milhão de bafômetros educativos. Para Agnaldo Ribeiro, a conscientização é fundamental. A fiscalização, a educação e a mobilização, na verdade, tem um fim, que é mudar a postura das pessoas. É fazer com que nós tenhamos respeito, primeiro, a nós e ao próximo. Já o Ministério da Saúde vai intensificar o projeto Vida no Trânsito, que unifica as informações sobre acidentes no trânsito. De maneira que a gente possa ter, os gestores, tanto o governo federal, governos estaduais e prefeituras, uma base de informação importante para, além dessas ações destinadas a toda a população, realizar intervenções localizadas. O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, ressaltou que o principal motivo de acidentes nas estradas não é a condição das rodovias, mas sim a imprudência dos motoristas. Nós temos hoje a convicção e as estatísticas, assim, demonstram, de que grande parte dos acidentes está associada à ingestão de álcool e direção, às ultrapassagens em momentos inadequados, indevidos, e também ao excesso de velocidade. Obedecer ou não obedecer o que diz uma sinalização horizontal quanto à ultrapassagem significa chegar ao seu destino inteiro e em paz ou passar a fazer parte de uma estatística triste, que é a estatística dos acidentes de trânsito que tanto nos sensibilizam e queremos ver se reduzir. A concessionária de energia elétrica Panambi, no Rio Grande do Sul, foi a vencedora do índice Aneel de Satisfação do Consumidor. Ela foi a melhor avaliada entre os quase 20 mil consumidores sobre a prestação dos serviços de energia elétrica. A companhia energética fica no município gaúcho de Panambi, com menos de 30 mil habitantes. O que a gente faz é ser pequena concessionária e estar diretamente relacionado com o consumidor. Nós temos uma relação muito próxima. Uma vez com menos de 30 mil consumidores, o dia a dia entre o fornecimento de energia e os serviços decorrentes dela e a concessionária são muito próximos. A relação que se estabelece, ela é quase uma relação interpessoal entre a concessionária e o consumidor. O prêmio Índice Aneel de Satisfação foi instituído há 12 anos com o objetivo de estimular a competitividade entre as concessionárias de energia para que elas possam oferecer serviços de qualidade ao consumidor. O que a Aneel faz é prospectar qual é o grau de satisfação dos consumidores. Se eles estão satisfeitos, se eles não estão satisfeitos e quais são os pontos de insatisfação. Com base nisso, então, cabe às distribuidoras providenciar ações que realmente busquem melhorar a satisfação dos seus consumidores. Esse é o propósito do trabalho. Quem tem plano de saúde agora pode consultar o desempenho das prestadoras do serviço pela internet. A ideia do Espaço da Qualidade da Agência Nacional de Saúde Suplementar é oferecer mais informações na hora de escolher planos médicos hospitalares e odontológicos. Segundo o resultado do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, divulgado hoje, quase 60% das operadoras de planos de saúde têm boa avaliação. Em 2010, as operadoras com notas altas somavam 31% do total. A presidenta Dilma Rousseff se encontrou hoje com o primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev, em Moscou. Na pauta da reunião, temas relacionados à parceria estratégica entre os dois países. Rússia, 142 milhões e meio de habitantes. Do comunismo no passado ao capitalismo do presente. Em 2013, vai presidir o G20, grupo das 20 maiores economias do mundo. Cresce a uma taxa de 4,5% ao ano, graças a riquezas como o petróleo e o gás natural. Movimentou em 2011 quase 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Mas nem esta onda de crescimento livra a Rússia ou qualquer outro país da crise econômica. Tanto que os russos estão vendo os preços subirem nos últimos dois anos, a chamada inflação. A crise econômica vai ser discutida nesta sexta-feira entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente russo Vladimir Putin. O tema já fez parte do encontro que ocorreu nesta quinta-feira entre Dilma Rousseff e o primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev. No encontro com o primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev informou que a Rússia vai liberar a importação de carne de porco de todos os estados brasileiros. Já a presidenta Dilma Rousseff disse que os acordos que serão assinados no país vão ampliar esta parceria, principalmente no contexto internacional. A atuação conjunta dos nossos países no BRICS, no G20, no FMI, é essencial para que a gente faça avançar a agenda de cooperação, mas também a agenda de reforma dos organismos internacionais. E esta cooperação, segundo Dilma Rousseff, é importante no atual momento. A presidência russa do G20 é uma oportunidade para consolidar o fórum e também para obter progresso substanciais urgentes em tempos de crise. E é muito importante que essa presença se dê de um país dos BRICS. Ainda na Rússia, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a medida provisória que trata da divisão dos royalties do petróleo para a União, Estados e Municípios. Para a Dilma, é preciso garantir 100% dos recursos do pré-sal para a educação. Eu acho muito importante que nós tenhamos um compromisso com a educação no Brasil. Nós vamos ser um país desenvolvido plenamente quando nós tivermos uma educação de qualidade para todos. Para isso, a gente precisa de recursos. O recurso do petróleo é um recurso finito. É um recurso que não é renovável. Portanto, tudo que nós ganharmos do petróleo, nós temos de deixar para a riqueza mais permanente. E qual é a riqueza mais permanente? É a educação que cada um carrega. E aqui no Brasil, o presidente em exercício Michel Temer participou no Mato Grosso do Sul da inauguração da maior fábrica de celulose do mundo, que vai usar como matéria-prima a madeira de florestas plantadas de eucalipto, uma fonte 100% renovável. Localizada em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, a Eldorado Brasil gerou 2.500 empregos diretos e 10 mil indiretos. O investimento foi de 6 bilhões e 200 mil reais. Desse total, 2 bilhões e 700 mil foram financiados pelo Banco Nacional do Desenvolvimento, o BNDES. É uma política do BNDES exatamente nessa direção, de prestigiar a industrialização do nosso país. Os vários financiamentos, as várias participações que o BNDES tem feito se dirigem exatamente nessa direção. A nova fábrica tem capacidade de produzir por ano 1,5 milhão de toneladas de celulose e deverá ser responsável por 20% do total do setor das exportações brasileiras. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de janeiro até novembro deste ano, a exportação da matéria-prima ultrapassou 8 bilhões de reais. Os principais compradores são Ásia, Estados Unidos e Europa. O Cenas do Brasil desta noite vai fazer um balanço da terceira Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e também do Plano Viver Sem Limite. A terceira Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e os desafios para garantir a autonomia e a qualidade de vida dessa população em debate no Cenas do Brasil. Nos últimos anos, o Brasil diminuiu as desigualdades e tornou-se um país mais justo. A seguir, voz de intérprete. Mas para o Brasil ser realmente um país mais justo para todos, uma quantidade significativa de brasileiros também deve ter seus direitos assegurados. Vanessa segue sinalizando. Nesta quinta, às oito e meia da noite, aqui na TVNBR. O leilão para a construção do trem bala que vai ligar São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas já tem data marcada, 19 de setembro de 2013. As empresas interessadas em construir e operar o trem de alta velocidade têm até 13 de agosto do ano que vem para enviar as propostas. O aéreo chega a cobrar mil reais. O trem de alta velocidade nunca poderá exceder 250, então é uma tarifa competitiva. Porque o trem pode ter a mesma flutuação que o aéreo tem, reduzindo tarifa fora do pico, para quem cobrar com antecedência, mas ele pode ir no máximo a 250 reais. Então é um ganho significativo, além de ter um ganho que é a qualidade do serviço do trem de alta velocidade, que é muito superior à qualidade do transporte aéreo. O semiárido brasileiro enfrenta uma seca que é considerada maior dos últimos 40 anos. E para auxiliar os moradores que moram nessa região, foi anunciada hoje uma ajuda de 400 milhões de reais por meio de uma linha de crédito emergencial. Os recursos vão estar disponíveis até 28 de fevereiro. Os municípios atingidos pela seca, considerada a maior dos últimos 40 anos, vão receber mais 400 milhões de reais pela linha de crédito emergencial. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto pela ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffman. Esse é um crédito que tem aplicação ampla e pela gravidade da situação do Nordeste, a presidenta determinou que isso já fosse colocado à disposição do Banco do Nordeste para não ter prejuízo ou não ter solução de continuidade dos empréstimos que eles estão fazendo. Os agricultores familiares têm limite de crédito de 12 mil reais, com juros de 1% ao ano e prazo de pagamento de 10 anos, com 3 de carência. Para os agricultores não familiares, setores da indústria, comércio e serviços, o limite é de 100 mil reais, com juros de 3,5% ao ano. Desde abril, este é o terceiro anúncio de liberação de crédito emergencial para os municípios atingidos pela seca. No total, os recursos somam 1 bilhão e 900 milhões de reais. Mais de 1.300 municípios foram atingidos pela seca em 2012. Entre as medidas do governo federal para beneficiar os municípios do semiárido, já foram anunciados também o pagamento de duas parcelas extras do Garantia Safra, que passou de 680 reais para 952 reais, além do pagamento do Bolsa e Estiagem, que totalizou 560 reais. Além disso, foram entregues mais de 110 mil cisternas para garantir o abastecimento de água, e mais de mil municípios foram atendidos por carros-pipa. Cerca de 80% das empresas brasileiras usam computadores e celulares para o trabalho. E quanto maior a empresa, mais a tecnologia está presente. As conclusões são de uma pesquisa do IBGE com dados de 2010. Essa camiseteria possui 25 funcionários. É especializada na confecção de roupas para a segurança pública e movimenta mais de 1 milhão de reais por ano. Aqui, a internet se tornou indispensável. A parte de serigrafia, onde são feitas as estampas das roupas, utiliza computadores. A maioria dos clientes são contactados por e-mail. E as contas, inclusive impostos, são pagos online. Mas nem sempre foi assim. Recentemente, a empresa perdeu informações importantes sobre cadastro de clientes e modelagem de uniformes, o que gerou prejuízo para o negócio. Desde então, os donos tomaram uma decisão. Manter todas as informações em arquivos digitais na internet. A gente aprendeu que existe aí uma tecnologia de arquivos nas nuvens, que é a gente guardar o nosso arquivo na internet. Então, não tem nada mais dentro dos computadores. E o backup, que antigamente era feito mensalmente, agora é feito instantaneamente. Toda hora a gente tem um backup, então não tem como perder. E se eu viajo, preciso de algum documento, está na internet. É como se fosse um e-mail, todos os nossos arquivos da empresa. Então, facilitou muito a nossa vida. A mudança no sistema de armazenamento das informações garantiu mais tranquilidade para os donos da empresa. Se possível, a empresa vai ficar toda online e eu fico feliz. E as vendas do comércio varejista cresceram 0,8% em outubro, na comparação com o mês anterior. Segundo o IBGE, é o quinto mês consecutivo de alta no volume de vendas. Em relação ao mesmo período de 2011, o varejo registrou alta de 9,1%. E no acumulado no ano, 8,9%. Das 10 atividades pesquisadas pelo IBGE, 7 tiveram variação positiva, com destaque para a venda de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, e veículos e motos, partes e peças. E hoje, Luiz Gonzaga, o rei do Baião, completaria 100 anos. E os Correios lançaram um selo em homenagem ao sanfoneiro. Na imagem, o artista utilizou vários elementos, retratando a vida sertaneja do cantor e a música Asa Branca, um de seus grandes sucessos. O selo foi lançado nas cidades entre Rios, Bahia, Recife e Exu, em Pernambuco. No domingo, é a vez de Juazeiro do Norte, no Ceará. Os selos terão tiragem de 300 mil exemplares, com valor de R$ 1,20. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite. E a gente se vê amanhã até lá. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a gente se vê amanhã. E a gente se vê amanhã.